Essa participação é uma participação mais especial pra mim aqui hoje, porque se não fosse ele, eu não tava aqui, não tava cantando, não tava fazendo nada. Acho assim, vinculado à música. É uma pessoa muito especial pra mim. Tudo que eu sou, eu represento, é por causa dele. Meu pai, João Reis, gostaria de te amar pra cantar comigo. Seu sorriso bonito, trago na lembrança de tudo o que passou. E parado no tempo, recordando os momentos, tudo que uniu nós dois. Viajei pelo passado, vejo você do meu lado, carícias de amor. Foi tudo tão de repente, não te vejo em minha frente. Diz pra onde você for, e se vai voltar depois. Não posso mais viver assim, volta pra mim. Me dê uma chance de te ver mais uma vez. Eu não suporto mais sentir a solidão. O seu amor é tudo que preciso ter. Não posso mais viver assim. Volta pra mim. Viajei pelo passado, vejo você do meu lado, carícias de amor. Foi tudo tão de repente, não te vejo em minha frente. E te diz pra onde você for, e se vai voltar depois. E se vai voltar depois. E se vai voltar depois. Me dê uma chance de te ver mais uma vez. Eu não suporto mais sentir a solidão. O seu amor é tudo que preciso ter. Não posso mais viver assim. Volta pra mim. Não posso mais viver assim. Volta pra mim. E se vai voltar depois. A CIDADE NO BRASIL